Eu cheguei na cidade, uma cidade que estava caminhando e claro que não poderíamos deixar de ter a continuidade de serviço. Então lançamos várias frentes de limpeza, sinalização, troca de lâmpadas queimadas, recapeamento das principais avenidas da cidade. A prefeitura não parou. Desde o dia 2 de janeiro a prefeitura continua em ritmo normal. O fato de suceder um prefeito que foi governador, senador, eu acho que se reinventou para ser prefeito da cidade, de fato é um grande desafio. Mas a cidade está pacificada, as contas em dias, os servidores pagos em dias. Olha, claro que esse primeiro momento é um momento administrativo. Então, embora seja um governo de continuidade, nós fizemos algumas trocas nos secretariados. Então, isso causa um certo transtorno para alguns, mas para que nós possamos, de fato, estar dando mesmo uma continuidade, uma nova cara no governo. Nós fizemos uma reforma administrativa, eu dei uma enxugada na máquina. Essa redução, ela vai chegar ao longo dos oito anos, mais de oito milhões de reais de economia. Hoje nós temos um sentimento que é de orgulho pela cidade, que é de orgulho por tudo aquilo que nós temos. Hoje o cidadão, ele entende, nós temos uma bandeira, nós temos um time, nós temos educação, nós temos saúde. São coisas que foram construídas. O salto que o Maguito deu na administração, e nós vamos dar esse novo salto, construiu a infraestrutura, mas principalmente a mudança de paradigma. As pessoas hoje têm orgulho, sentem-se bem em estarem aparecidas. Eu posso dizer que muitas pessoas têm deixado de verem em Goiânia e têm mudado para aparecer de Goiânia. Legenda Adriana Zanotto